Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos fazer um mousse de chocolate? Então aqui ó, eu vou usar três latas de creme de leite com o soro. Aqui eu tenho três latas de brigadeiro. Esse aqui ó, três latinhas. Então são três latas de creme de leite com três latas desse aqui, desse brigadeiro. Aqui ó, eu tenho duas caixinhas de morango. E meu pirex tem 30 por 20. Gente, agora aqui no liquidificador eu vou colocar os creme de leite. Lembrando que é com o soro, viu gente? Vou rapar bem. Vou colocar o outro. Primeiro coloca o creme de leite, gente, porque o brigadeiro é mais durinho pra bater. Então ele não ficando embaixo no liquidificador, ele vai... é mais fácil pra bater. Agora eu vou colocar o brigadeiro. Ó, o brigadeiro é consistente, ó. Ele é bem durinho. Então, coloca o creme de leite primeiro. Gente, agora eu vou bater, ó. Mas tem uma obra aqui do lado da minha casa que tá terrível, gente. É barulho o dia inteiro. Agora eu vou bater, eu vou pulsar primeiro, ó. Gente, ó. Já bati bem. Olha que maravilha. Agora eu vou colocar aqui no nosso refratário, ó. E vou levar pra gelar. Gente, o cheiro disso é maravilhoso. Gente, agora eu estou picando morango assim, ó. Tô cortando ele quadradinho, que eu acho que fica mais bonitinho pra gente colocar em cima da nossa sobremesa, ó. Vou cortar ele todo assim e já mostro pra vocês. Gente, já acabei de picar o morango. A nossa sobremesa já gelou. Agora eu já vou servir. Vou colocar os morangos aqui em cima, ó. Picadinha aqui em cima dela, ó. Gente, vamos ver como ficou o nosso mousse de chocolate. Ó, coloquei muito morango. Certeza, gente, que vai cair fora do prato, ó. Olha que delícia. Olha, gente. Esse mousse é maravilhoso. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Acho que eu vou comer, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.